Falando de ídolos, a gente tem hoje o ídolo Abel. Pra encerrar, eu queria propor aqui uma reflexão até sua, Rodrigo. Que a gente viu que o Abel... A gente tava falando até em off aqui. O Abel Ferreira tinha assinado com o Al Saad, o Al Saad, assinou, não assinou. No fim das contas, o pilhado tava certo. Meus pedidos de desculpas ao pilhado e ao Jorge Nicola, que desta vez eles acertaram. Não, eu sou orgulhoso. Eu me nego a... Temos que fazer jus aqui, na verdade. Eles acertaram. Tinha, tinha. O Abel, acho que é boas... Bom, pelo menos é o que parece. O Palmeiras confirmou que tinha esse contrato e tudo mais. Agora vai pra FI, vamos ver o que vai acontecer. Espero que o Palmeiras não pague o pato, porque a multa é cara. Faz o pix. É, faz o pix. Mas o que você acha dessa atitude do Abel Ferreira? Você acha que ele tem que se explicar pra torcida? Não tem. Qual o nível de gravidade do que está acontecendo? Ou você não coloca... Zero, 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 zero. Zero, porque... Ele é um profissional. Ele se sentiu tentado de ir pra lá. Obviamente, no meio desse caminho, aconteceu do Palmeiras guinar pra final do Brasileiro, ser campeão brasileiro. Tia Leila deve ter... Esses valores não assustam, então eu vou pagar um aumentinho, vou dar um aumentinho. Décimo aumento, Abel. Então, assim, eu... Nessa questão, eu não sinto nenhum... Nada? Nada. Nada, porque assim, ele é um cara que, apesar da gente também ter algumas críticas, eu acho ele muito teimoso. Aham. Em alguns aspectos. Ele é um cara que... Que ele abraçou o que é ser palmeirense. Ele entendeu muito rápido. Ele entendeu o que é ser palmeirense. Sim. E como ele fala muito sobre questão de gratidão, se ele tem gratidão com os jogadores que... Que ele pegou quando chegou, o Rony, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Rafael Veiga, que esses jogadores, ultimamente, a torcida tem questionado se merece ou não ser titular, ele também é muito grato pro clube. Porque hoje ele é o décimo terceiro treinador mais importante do mundo, se deve ao Palmeiras. Então, se às vezes ele vai pra... Pra um mercado inconstante, como é o futebol árabe. Sim. Vai chegar uma hora que o cheiro vai falar assim, não quero esse jogador, quero esse aqui. Ele vai falar, não, então não vai trabalhar aqui conosco. Falando igual o japonês, né? É o Zarebi. Em São Paulo tem muito árabe, né? Aí eu estudei com uma moça que o pai dela era turco. Nossa. Então, assim, o sotaque é bem... Não pode fazer isso. Então, pra ele ser expulso, ser mandado embora de lá, como é o Rony? Ser mandado embora de lá... Era dois palitos. Era dois palitos. Aí, a troca de quê? Então, assim, no Palmeiras, ele tem a torcida, boa parte do seu lado, ele tem um salário muito bom, ele tem possibilidade de ganhar títulos que vai dar visibilidade muito grande pra ele. Sim. Você pode ver que a boa parte dos jogadores que estão indo lá pra Arábia, são os jogadores que estão do meio pro fim de carreira. Claro. Ninguém vai lá, né? No auge. No auge, é. No auge, tipo, você vai falar pro Haaland hoje lá, jogando... Mesmo o Ender, que você acha que, sei lá, o Al Hilal oferece, sei lá, um bilhão de reais pro Ender ir pra lá. Você acha que ele iria? Eu acho que não. Não, aí ele ia ser muito burro. É. Nem o Neymar eu entendo porque que foi lá pro... Ah, o Neymar eu até entendo. O PSG é um covil. É, o PSG também time, né? Eu entendo. Mas eu queria completar, agora pra finalizar a tua questão do Abel. E se vaza uma foto do Abel com a camisa do Corinthians num churrasco com os amigos? O quão mancada é isso? Porra, meu... Isso ia doer mais do que ter ido pra Arábia, hein? Ia doer muito mais. Porque o Gabigol também é um cara que é amado pela torcida e parece que... Deu uma estremecida ali, né? É, a gente tem que alguns jogadores têm aquele time de coração, né? Tipo... Todos têm. O Gabigol é palmeirense. Mas o Gabigol é palmeirense. O Abeleda é palmeirense, né? O Abeleda é palmeirense, é ótimo, eu adoro. Então, é... Eu acho que tudo tem limite. Mesmo se for na vida particular. Jogador, ele vive um Big Brother eterno quando ele joga. É um saco, né, cara? Porque, assim, todo mundo vai ver ele. Se os caras são vistoria... Visados, embalados... Parece que ele vazou umas fotos do Piquerecha. Piquerecha, chamando os Piquerecha de baladeiro, umas coisas desse tipo. Mas ele com o Aníbal numa balada. É, então, assim, jogador hoje... Piquerecha deve fazer sucesso na balada. É um cara bonito. Ah, até acho que tem uma menina... As corintianas... As corintianas é apaixonadas por ele. Mas eu sigo umas... É? Às vezes eu vejo no Instagram, assim, umas corintianas, uns perfis. Vai passando muito futebol, né? Então, passa de todos os torcedores. Sei. Aí, umas corintianas falando assim... É... O único motivo de eu não conseguir odiar o Palmeiras. É o Piquerecha? O Piquerecha. Eu não sabia que o Piquerecha também tava com essa bola toda, hein? Ah, ele tá... Ah, rapaz. Ele tá bem na fita, cara. Ó, louco. Com as meninas fora da nossa torcida. Ô, não sabia. Os caras também tá bem na fita lá. Meu Deus. Então, eles têm... A vida deles é vigiada. Aham. Sim. Agora, você imaginar... É igual o Cássio. É que o Cássio foi agora pro Cruzeiro. Imagina o Cássio aparecer com uma camisa do Palmeiras. Isso é um caos total, né? Isso. Então... Eu acho que até isso remete... Ah, é que não vai acontecer. O Abel tem seus defeitos, mas é um cara muito sério. Mas é mais fácil fazer uma camisa do Abel com o São Paulo, né? O Abel camiseta do São Paulo. É mais fácil. É. Aí é mais fácil. Sinceramente, eu acho. Ah, ó. Tem uma foto do Ademir Dagueria com a camisa do São Paulo. Você já viu? O Ademir Dagueria foi jogar um Master. E aquele Marco Polo, aquele diretor que era do São Paulo... Ah, sim. Marco Polo deu, não era? Não. É aquele baixo de gordinho. É o Marco... Ah, o Marco... Que ele virou deputado depois. É, ele virou deputado. Aí, cara. É o de Cavanhaque, né? É. É esse aí. Marco Aurélio, não é? Marco Aurélio. Marco Aurélio com unha. Ele tirou... Ele fez questão de... Ele pegou a camisa. O Ademir me vestiu uma camisa do São Paulo e tirou foto. Falei, porra, bicho, Ademir... Não, né, velho? Pô, mas... Ah, mano, é Ademir Dagueria. Sim. Ele falou, a água parou. É. Sem dúvida. Então, na questão do Abel... A gente sabe que ele não vai fazer isso, mas se ele fazer, ele vai ter... Se ele fizer, nunca é de ganho. Aí, ele vai ter que ganhar umas três Libertadores, os quatro Mundial... Mas a sua idolatria seria abalada. Por incrível que pareça, eu não consigo idolatrar o Abel de uma forma assim, como se fosse uma santidade. Um Deus. Um Deus, um Abel. Não, eu não consigo. Não consigo. Ele é o treinador, eu gosto dele. Eu não acho certo quando criticam ele. Algumas críticas sobre o Abel é muito em torno de xenofobia. Sim. Porque os outros... Os caras... Tem treinador do brasileiro, o Muricy era um que dava umas patadas e era engraçado. Ai, que engraçado. Virou co... Ai, olha como ele é engraçado. Personagem, né? É, personagem. O Abel, não. O Abel, já falaram que ele estimulava a agressão do homem pra mulher, que chamou ele de colonizador, sabe? É uma coisa que, assim, os caras perdem a mão. Por isso que é um dos motivos do nosso começo, do nosso conversa, eu tenho um asco hoje dessa imprensa esportiva, que é muito disso, é muito fofoqueira. Então, nesse caso, eu defendo. Pros outros, Deus no céu, Abel Ferreira na terra. Agora, entre nós, você, porra, mas você deveria ter tirado o Rony, cacete. Jogo da Libertadores. Fica que não começou com o Henrique no primeiro jogo lá na Lambomaneira. Faz parte. Faz parte. Faz parte do seu palmeirinho. É, faz parte. Faz parte.